Vamos todos cantar de coração A cruz de malta é o meu perdão Tu tens o nome do herói do português Vasco da gama, tua fama se se fez Tua imensa torcida é bem feliz Norte e sul, norte e sul deste prazer Tua estrela na terra a brilhar ilumina o mar No atletismo és um braço, no remo és imortal No futebol és um traço de união Brasil-Portugal No atletismo és um braço, no remo és imortal No futebol és um traço de união Brasil-Portugal No futebol és um traço de união Brasil-Portugal